Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente, trazendo mais um capítulo de Legging Tail. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like gostoso aí pra ajudar o canal. A gente tá chegando aí, com poucos inscritos, querendo um apoio aí máximo da galera pra ajudar a gente a trazer mais conteúdo aí, ver se vale a pena, né, investir essas coisas. E divulga com seus amigos aí, divulga, compartilha nas redes sociais aí pra ajudar a gente aí, beleza? A gente é novato aí, né, mas vai aprender a fazer muita coisa. Não tem nada aqui, como que eu vou fazer uma distração? procura uma distração pra esse homem? Ah, entendi. Ah, entendi. Isso vai fazer o trabalho. Se preparar. Para o que? Para seguir-me. Então ele é seu irmão? Sim. Vamos lá. Não tem ideia de quantos mortos foram em nosso lado? É difícil dizer. Muitos para certeza. Os ratos devem contar com os defeitos. A gente pode pegar recursos. Enquanto caminha com ela. Provavelmente quando a gente pega a nossa tiradeira, não vai ter nada. É a demanda. Não vai ter nada. Isso é o início. Não há alguma coisa para o que é que tem. É o próximo. É o que é que é o próximo. É o próximo. Sim. 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 O que foi isso? O que foi isso? Achei que ele ia pegar a gente. Achei que ele ia pegar a gente. Achei que ele ia pegar a gente. Não dá para cair uma chuva. Achei que ele ia pegar. 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 Agora você identifique. Agora você conheceенко. Achei que ele vai pegar. Às dees? Achei que ela vai pegar. Agora, parece que é um selo. Se você realmente não quer usar aquele selo, você vai primeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Ah, dá licença, meu. O que eu vou sair dessa parte? Tem alguma coisa que eu não estou vendo ali. Você é chato pra caramba, hein? A remada, né? A remada, né? Vamos dar calma que a gente passa. Vamos lá. Ok. Isso é um decorador de inglês. Esse cara cego a gente desde lá de cima. Isso é um decorador de inglês. 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 Isso é um decorador. Beleza. Isso é um decorador de inglês. 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 Caramba! Ixi de cadáver! O que é isso? Que merda é essa? Caramba, galera. No finalzinho aparece essa... Mas beleza, galera. Não vou estressar com isso, não. A gente acabou de terminar o sexto episódio, né? A gente vai agora pro sétimo, o caminho diante de nós. Poxa, mas por que apareceu isso, hein? Enfim. Tudo bem, tudo bem. Vamos ver o Lucas novamente? Eu espero. Eu gosto do Lucas. Ele é bom. Escreve seu respirar. Nós estamos no caminho certo. Vamos continuar indo. Nós ainda não estamos seguros. Sim. Beleza. Pessoal, vou terminar essa gameplay por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Dê um like aí. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí pra dar uma ajuda, beleza? Vai ser de grande ajuda a sua presença aqui, tá bom? Até mais. Fiquem com Deus. Fui! 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 Fui!